Fala nação, meu nome é David, atuo no Sub-17, tenho 15 anos e gosto de ser chamado como David mesmo e jogo de atacante. Eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade, através do meu pai, que já foi ex-atleta profissional de futebol, que sempre me inspira e manda eu treinar, fica ali no meu pé. Iniciei na escolinha do Cláudio, fui treinando, aprimorando e ajustando sempre mais. Fiz vários testes em vários clubes, aqui teve um teste no Flamengo que eu fiz aos 10 anos e consegui fazer 4 gols lá. Conseguimos ganhar o jogo e eu curto ser feliz e vim para ser escolhido para vir para cá para o Rio para fazer o teste. É difícil sair de uma cidade como a minha, no Iguatú, Ceará, mas meu pai e minha mãe sempre estiveram comigo em todos os momentos. Primeiramente, quando eu vim para o Rio, veio só meu pai, eu passei um ano sem ver minha mãe. É bem difícil, só que o futebol tem dessas, às vezes você tem que abdicar de algo que você gosta para viver outro. E eu agradeço muito a minha mãe e meu pai, que deixaram de viver a vida deles para viver a minha. Meus amigos ficaram um pouco tristes com a notícia, alguns, outros felizes também, mas por saber que eu não ia estar mais perto deles no dia a dia. Mas a maioria sempre me apoiaram também, sinto muita saudade dele, mas todo ano eu estou indo lá, então acaba que a saudade não fica tão grande. A minha característica dentro do campo, eu acho que sou um atleta bem técnico, gosto de jogar entre linhas também e ter uma ótima finalização e sou bom de grupo também. A minha inspiração, eu não poderia deixar de falar do Pedro e do Gabigol, que estão tão próximos aqui da gente. Mas eu me inspiro também no Bezema, no Ronaldo Fenômeno e meu ídolo é o Cristiano Ronaldo. Não só como um atleta, mas como ser humano mesmo. Ele é um cara que procura sempre se posicionar bem, ajudar as pessoas fora de campo e eu me inspiro muito. Jogar o Flamengo não é nada comum, principalmente quando você é de uma cidade pequena, assim, que o pessoal vê com outros olhares. O povo fica tudo, ah, vem aqui, traz uma camisa pra mim, traz isso aqui, mas é sempre bom ter o carinho do pessoal. E eles também sempre me apoiam por ser como eles, ser nordestinos. Desistir nunca, mas sempre tem aquelas turbulências por fora, que é normal na vida de um jogador de futebol. E tem que lidar com isso mesmo, que sempre vai existir a pressão. Mas minha mãe e meu pai sempre conversam comigo e eu procuro ficar tranquilo e saber sair dos problemas. Como eu falei, eu fiquei um tempo sem ver minha mãe, fiquei um ano, estava morando na casa de um amigo do meu pai. Isso foi bem difícil pra mim, o período de adaptação à nova cidade, que é uma capital. Mas o recado que eu tenho a dar para vocês, que não é fácil, nunca vai ser fácil, mas procure sempre seguir seu caminho e ter seu foco, seu sonho, pra nunca desistir dele. O Flamengo, sem sombra de dúvida, tem uma das melhores estruturas do Brasil e do mundo. Excelentes treinadores profissionais em diversas áreas diferentes, psicologia, nutrição, médicos, preparadores físicos, treinadores e entre outras funções. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, que sem Ele nós não somos nada. Mas muito feliz por ter realizado esse feito, que foi algo histórico na base, por poder ter marcado 107 gols. Mas com a ajuda dos meus companheiros, toda a diretoria e todo o apoio, eu consegui marcar. E ano passado também, foi um ano muito bom pra mim, consegui fazer 40 gols e de novo, fui muito feliz e agradecer a todos os meus companheiros e a toda a comissão. Meu maior sonho é poder ajudar a minha família financeiramente, conseguir se estruturar bem, firmar. E ganhar a Champions League, Copa do Mundo, uma bola de ouro, uma Libertadores, que ia ser um som maravilhoso. Que todos os torcedores do Flamengo também queriam, acho. E ganhar um Brasileirão também, que é muito importante, e conseguir jogar em alto nível na minha carreira. Fala, nação. Espero um dia poder chegar no profissional, que é o meu maior objetivo dentro do clube, como jogador de futebol. E se Deus quiser, vou dar muita alegria a vocês e conseguir ganhar vários títulos e ganhar jogos, que é o mais importante. Tamo junto. Tchau, tchau.